Bom dia, gente linda, gente querida do meu canal. Gente, só foi eu sair aqui pra querer gravar aqui fora, começou a ventar. Eu queria fazer um vídeo assim, com a paisagem aqui fora, mas aí começou a ventar. O gatinho tá aqui, feliz da vida. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Correndo pra lá, correndo pra cá, brincando. Não sei o que ele tá vendo. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Né, Feliz? Ô, Feliz. É, meu filho? Um cano lá, porque eu não sei. Então tá, gente. Eu não quero que o vídeo fique muito grande. Eu tô querendo fazer uma outra intro aqui pro nosso canal. E vou testar agora com uma outra musiquinha pra ver se passa, tá? E é aquilo... Tô vendo aqui, mas tá ventando um pouquinho. Vamos ver, vamos ver se dá pra gravar. Ah... Eita, mano de urubu lá no morro. Ó, começou a ventar, tem que correr pra dentro, se não fica o barulho aqui. Nossa, atrapalha muito. Deixa eu sair rápido daqui. Então, gente, tô querendo gravar uma outra intro, né? Aí tô colocando uma outra musiquinha na intro e queria modificar um pouco a intro. Aí vou gravar esse videozinho de experiência. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, ontem eu fui lá pegar o resultado, né? Aí o rapaz pegou o papel da minha mão, aí olhou e falou, ah, não veio ainda não. Talvez só logo mais ou amanhã. Aí eu falei, ah, não, já tenho que fazer a cirurgia, tô atrasado, já tenho que fazer essa semana. Aí ele simplesmente foi na outra porta, foi lá e pegou o resultado e me entregou. Mó safadeza, né? Tá, aí peguei todos os documentos, né? O resultado médico, tudo. Levei no PAM. Aí a moça lá do PAM, dei sorte de ser aquela moça, aquela senhora bem anteciosa, bem educada. Ela foi e marcou, cardiologista, pra mim, pra dia 13. Dia 13 de junho, agora. Aí quando ela me deu o papel, né, pro dia 13, eu falei, ih, mas eu tenho consulta marcada pra dia 9. Em Niterói. Ela pra operavista, eu falei assim, é, poxa, por que você não falou, não tá no sistema? Pra mim tava no sistema. Aí voltou lá, falou com a chefe dela de novo. Aí marcou o meu cardiologista pra dia 6. Uma hora da tarde, tá? Aí dia 6 eu vou lá fazer o eletro, passar no cardiologista. Pra dia 9 eu já levo a documentação toda pronta, tá, gente? Então é isso aí, ó. Espero que... Ah, logo tem live, tá, gente? É, botei uns vídeos aí, mas ninguém assistiu. Queria que vocês assistissem os vídeos, pelo menos, tá? E ontem eu fiquei, como ontem, eu tive que dirigindo, peguei engarrafamento de mais de 2 horas pra ir, mais de 2 horas pra voltar engarrafamento longo, sabe? Eu fiquei com a vista doendo muito, 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 e eu preferi não fazer a live, realmente. Eu fiquei descansando, tá, gente? Descansando a vista. Mas hoje tem live, tá? Ó, beijo. Fique com Deus.